É isso aí meus amigos, estamos aqui na Fazenda Rio Grande e vamos gravar uma música bonita, Trompeira em Apuro, em homenagem ao meu grande amigo Hugo Coelho, finado Hugo Coelho, lá de Correia Pinto, Santa Catarina. Estou aqui com o Chumaca, grande gaiteiro amigo meu, aqui da Fazenda Rio Grande, e o nosso pandeirista, seu Maramindo, recordando Correia Pinto, recordando Hugo Coelho, é mais ou menos assim, ó. Correia Pinto Correia Pinto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.